Boa noite galerinha, sou o Ebert Costa, estou aqui na França, dentro da cabine do caminhão, até segunda-feira eu estou parado, hoje é sábado, 22h13min aqui na França, e eu estou aqui na região de Marseille, peguei essa rota essa semana, então eu só chego em casa lá para quarta-feira, e é isso aí, está quente, agora não, agora está 23 graus, mas hoje a tarde deu 41 graus, está dando esse pique de temperatura aqui na Europa, e está complicado, está pesado, está pesado, está muito quente, está muito quente, eu prefiro o frio, é o que eu venho da região quente, eu venho lá do Natal e do Norte, mas eu acho que estou preferindo o frio, o calor está demais, e o vídeo de hoje vamos fazer um agradecimento a um grande amigo, né, que Deus colocou na nossa vida, nossa caminhada aqui, nossa vida é grande, e é isso aí, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, fortalece o canal aí galera, espero estar ajudando aí, indica-se, né, tem aí também essa questão nova agora do visto de trabalho, né, quem pensa em vir para Portugal, pode dar uma pesquisada aí, eu não vou falar, porque eu não percebo bem ainda, não sei muita coisa sobre isso, e não quero falar asneira, não quero falar o que não é verdade, então quem tem interesse tem essa, tem essa nova, essa nova maneira, né, uma nova brecha, né, para quem quiser vir Portugal, já vem com visto, né, tem alguns vídeos aí no YouTube, vocês podem dar uma olhadinha, beleza? Me deixa o like aí, compartilha o nosso vídeo aí, tamo junto! Boa noite galerinha, estamos aqui novamente, sou o Hebert Costa, hoje estamos gravando esse vídeo aqui diretamente da França, estou aqui no parque, né, na área de serviço desde ontem, sexta-feira, hoje é sábado, vinte e duas horas e dez minutos, e só vou poder sair aqui na segunda-feira, né, e é isso aí, o vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre agradecimento, né, quero agradecer primeiramente a Deus, depois desse cara que fez uma grande diferença na nossa chegada aqui, né, tanto me ajudando, trabalho, também, sempre me aconselhando, dizendo como eu tenho uma dúvida, ligar para ele e tal, é assim, assim, é, sabe, o que eu faço? Lá por esse caminho é vida certa, e assim foi, graças a Deus, já vamos fazer quatro anos aqui em Portugal, é bem feliz, nós já temos, já temos incidência, já temos uma carta de condição portuguesa, hoje trabalho como camionista, graças a Deus, que era o sonho desde antes de vir do Brasil para cá, e é isso aí, e esse cara é o grande Ronaldo, né, valeu Ronaldão, obrigado aí por tudo, né, e eu acho que a gente tem que ser grato, né, pelo que fazem por nós, e eu sou grato a você, sou grato primeiramente a Deus, depois a você, por tudo, né, tanto que você nos ajudou, com todos os conselhos, muito obrigado, e é isso, cara, desde o início até hoje, eu só tenho a agradecer a você, como você virou um grande amigo, né, um grande amigo que era coisa que eu saí do Brasil, fiquei com, eu deixei muitos amigos lá, né, eu sempre pensei, cara, será que a gente vai fazer amigos lá e tudo, mas graças a Deus tenho muitos amigos hoje, tem o Ronaldo, tem o, se eu for falar o nome aqui, é muita gente, mas com esse vídeo aqui, é agradecimento a ele, né, e é isso aí, Ronaldão, obrigado por tudo, a gente tem marcado tomar um café na estrada, e até que esse dia chegou, a gente se encontrou na Espanha, aqui na Espanha, paramos para tomar um café e conversamos, já fazia um monte de vida nesse dia, porque como ele trabalha em uma empresa, eu trabalho em outra, geralmente a gente está mais fora de casa, quando a gente está de folga, eu, quando eu de folga, eu fico mais com a família, mais em casa, ele também, e olha que a gente mora na mesma cidade, acho que a gente mora duas ruas, um do outro, mas para se encontrar é mais difícil, acho que isso tem que cuidar também, tem que se encontrar mais, bater um papo aí sobre essas estradas da vida, e se encontrando lá na Espanha, tem aí um pouquinho de fogo, né, e é isso aí, Ronaldão, obrigado, obrigado, obrigado por tudo, é isso que eu sempre levo, né, a gente tem que honrar aqui no Zona, e eu estou honrando você, né, porque pelo que você fez por nós, e pela minha família, e obrigado, mano, você é o cara, tamo junto! E o gajo está ali, a minha espera, ela está, ela está dormindo ainda, vou acordar ele agora, o Francisco Almeida ali, olha, olha aí, Ronaldo! Tá aí o Ronaldo, o Francisco Almeida! Bora, Ronaldo! Olha ele aí, olha! Então, illumina? Agora,683? Boa! Era ele aí naérieur! Obrigado.